Família, hoje não é o dia da Páscoa, mas eu vou fazer uma coisa diferente esse ano. Eu vou entregar esse chocolatinho aqui pra ela, pra ver qual vai ser a reação dela. Eu vou falar pra ela que não vai ter ovo, aí eu quero ver o que ela vai falar. Chocolatinho aqui, Família, eu ganhei lá no serviço. Aí, ó, ela tá dormindo. Agora eu vou chamar ela pra ver o que ela vai achar. Vou acender a luz aqui. Filha. O que? Você tava acordada? Tava. Aí que o papai tem um presente pra você. O que? Um chocolate. Obrigado. Obrigado? Olha que o papai não vai poder te dar ovo de Páscoa. Que o papai tá sem dinheiro. Pode ser só esse chocolate aí. Não tem problema não? Você não vai ficar triste? Tem certeza que não? Então tá bom. Você não vai ficar triste não, né? Tem certeza? Olha aqui pro pai. Sim. Olha aqui pra mim. Sim. O papai promete que quando o papai tiver dinheiro, o papai vai te dar um ovo, tá? Pode ser? Sim. Pode ser mesmo? Sim. Quando eu tiver dinheiro, eu te dou um ovo de Páscoa, tá bom? Tá bom. Te amo. Te amo, papai. Pronto, Família. Minha filha já entendeu que não tinha ovo. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela surpresa da hora pra ela. A gente vai colar aqui as patinhas no chão. Pra amanhã quando ela acordar. Já tá tudo certinho. Tudo no esquema. Pra ela é só ir procurar os ossos. Enfim, chegou o grande dia. Essa madrugada o coelhinho passou por aqui. Já deixou as patinhas no chão. Tem uma mocinha ali em cima da cama que não tá aguentando a hora. Olha lá. Ela acordou. Agora tá esperando. E vai começar a caçada, gente. Nesta? Vai lá. Agora é com você. Esperou tanto por esse momento aí, ó. Agora é com você, meu anjo. Por favor. Então vai lá. Vai lá. Ele até foi aqui. Não sei. Ele foi aqui. Não sei, minha filha. Vai procurar, meu anjo. Eu vou ver aqui. Por favor. Então vai ver. E você tá feliz? Sim. E tem mais. Por que você fechou? Tem mais não? Tem, papai? Isso aí é o coelhinho de páscoa. Vai ver, papai. Tem mais o que? Ué? Você tem que seguir, ué. Vai ter aqui, papai. Opa! Achou mais? Uhum. Você achou mais? Mas tem? Não. Tem só esse. Tem só esse? Uhum. Tem mais. Deixou essa cesta pra você pôr os ovos dentro. Tem que seguir as patinhas dele. Onde que ele foi? Aqui. Vamos ver, papai. Não. Não tá aí? Não. Não. Onde é que tá aí dentro, né? Da cômoda. O papai tem um bem. Ó. Ah, esse aí já era seu, filha. Uau. Uau. Eu tô aqui também. Ó. Será, Yá? O que que você achou? Uau. Será que tem mais? Sim. Ui. Ui. Uhum. Tem esse. Tem mais. E esse? Uhum. Ih, será que tem pra mim? Pra mim, por pouco. Por pouco. Quem sabe não tem aí? Um, dois, três, e já. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tem mais cima da cama? Uau, quem tem flor? Tem até flor. Coelhinho caprichou. Tem mais cima da cama, filho? Tem um pesado. Não tem mais? Não tem mais? Tem. Uhul! Uhul, achou mais um. Tá ficando com a cesta cheia, hein, filha? Aham. E você tá gostando? Aqui, 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 e aqui, e aqui. Uhul! Olha! Tem mais, tem mais ali onde você foi. É, o celular da mamãe. E aqui? Não, filha, não é pra você mexer no celular, não. É pra você procurar o... O chocolate. Não tem mais. Eu acho que tem mais, hein? Atrás do Davi! Atrás do Davi? Tem mais um. Tem tantão? Tem tantão? Ui, caiu. Tem mais, tem mais. Não, tá frio, tá frio. É no berço mesmo que tem mais. Não, tá frio. Opa, achou! E tem mais aí. Tem mais aí no berço. Não, tá frio. Não, tá frio, tá frio. Tá esquentando, tá esquentando. Achou! Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio, tá frio. E a cestinha tá enchendo, hein? Então, vamos lá. Tá bom, você vai. Vamos lá, então. Não, a gente tem mais. Achou mais. Vamos lá, aqui tem mais. Tem mais patinha pra cá, ó. Aqui, ó. Vai acompanhando as patinhas, ó. Ó, lá pro lado da cozinha. Lá pro lado da cozinha. Aí, cozinha. Voltou? Você voltou pra cá de novo? Tô. Uau! Mais chocolates. E agora? Não. E aqui? Não. Olha o de baixo. A última. A última. Depois que tá com isso. Uau! Olha só! E a cesta tá enchendo, hein? Que não tá cabendo mais nada aí, hein? Aí não tem não. Aí tá frio, aí tá frio. Hoje é frio. Agora acho que tem lá pra cozinha. Já aqui? Aí, será que tem aí? Ai, tá, mamãe. Uau! Uhul! Aqui, pra mim, vovô! Será que o coelhinho deixou aí? Vô, vovô! Filho, aí não tem não, filho. Aí não tem não, meu Ege. Aí tá frio. Tá no armário, mas aí não tem. Então, ele tá subindo, ele tá subindo. Vai! Uhul! Vô, vovô! Uau! Uau! Olha! Por quê? Vô, vovô, pepí! Eu vou roubar! Uhul! E aí, quer roubar também? E quer procurar também? Aham, pepí. E aí, também quer roubar também? Vai roubar! Ele vai comer seu chocolate, ó! Pai! Pai! Vou! Nossa! Uma vez! Pai, pai! Pai, pai, pai! Pai, pai! Pai, pai! Eu sei! Você tem que ter reforçado também. Nossa, encheu a cesta, né? Não tem mais não, acabou Vamos lá, vamos lá em cima da cama Pra nós ver o que tem nessa cesta Pega a cesta, olha o cestão Quer que eu levo? Filha, você ficou feliz com o que o coelhinho deixou? Sim Ficou muito feliz? Sim Sim